Já vai! Mirna? Ai, quanto tempo, amiga! Que saudade de você! Então, né, Kika, meu Deus do céu, que saudade! Quanto tempo mesmo, mas faz tempo que a gente não se vê, né? Também a gente só trabalha, né? Ai, verdade! Mãe, entra, entra! Licença, mas você tá sozinha em casa? Ai, tô sim! A patroa tá viajando! Foi lá pros steak! Mãe, entra, entra! Ah, licença! Senta! Licença! Oi, Gata! Ah, essa é a Merlin! Mas então, me diz como é que estão as coisas! Até que tá bom assim, sabe, Kika? Bem que podia tá melhor também, né? Se Dona Isabel valorizasse mais o meu trabalho, sabe? E aumentasse um pouquinho o meu salário, né? Ah, isso é complicado, guri! Eu também queria! Mas a patroa só reclama, só reclama! Parece uma morta de fome! Mas pra ir lá pros steak, né? Nem falo mais nada! Pois é, mas que não é igualzinha, Dona Isabel! Uma boca pra reclamar tem, sabe? Pelo amor! E olha que eu me estrabute pra dar conta daquilo tudo lá, aquela casa enorme! Nianta tem que ficar aturando aquela mimada da Luciana e a maluca da Dona Mercedes! Só por isso eu devia ganhar os lobos já! Sim! Uhum! Corre aqui, ó! O gato! A Merlin! Ei, mas não adianta! Não adianta nós reclamar que nós não vai resolver em nada! Ai, meu Deus! Vamos gastar nosso tempo com coisa boa! Vou lá fazer um café pra nós! Isso é bom! Vem! Já volto! Tá! Eu vou ficar aqui com ela, tá? Sim! Merlin! Merlin! Ô, Bela, até nome de gente chique tu tem, né? Tu também comi ração chique? Comeu sachê, espero! Comeu sachê chique, né? Nem eu como sachê! Ô, Merlin, tá bom, tá bom, tá bom! Ô, tem biscoitinho pra acompanhar? Tem sim! Mas não é biscoito da Catinha não, né? Não, guri! É uns importados! Ô, daí sim! Pega, Merlin! Obrigado, viu? Que eu gosto de um cafezinho que só! Com o açúcar não, né? Não, não! Bonita essa louça, né? Ó, toma assim que é chique! Assim que o dedo atrofiado? Isso! Quanto mais atrofiado, mais chique! Mas olha que eu não conheço essa etiqueta não! Mas tá bom o café, viu? Hum, obrigada! É importado! Gostei, gostei! 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 Então, me conta das novidades! Hum, bom! E pior que eu tenho umas novidades pra contar! Das boas! Certo? Hum, qual é a novidade? Não estrada, Merlin! Acho que eu vou desencalhar Não Sim E o nome dele é Valoroso Valoroso? Que ele acha do nome é esse? Menino Naga Ai, ele é um gato Na verdade, acho que ele é um gatão Eu acho que dessa vez eu tirei a sorte grande, viu? Ah, credo E eu aqui encalhada, que triste Olha Olha só Não Sim Virna Mas ele é um gatão Tira só o avô do meu homem Na que já se viu Credo, Virna Que isso Tu sabe bem Diz que não sou disso Sei Vai que desperta aí uma inveja no seu interior Que eu desconheço Você coloca os olhos gordos no meu Valoroso Pois ele me abandona e eu encargo de novo Credo Virna Tu sabe que sou tua amiga Tu me conhece Eu sei Eu sei Eu sei Você não ia ser capaz disso não, né? Não Tá, mas o que que ele faz da vida? Sabe que eu não sei Mas também, isso não importa agora, né? Próximo fim de semana vai pro bailão É? Sério? Que eu posso ter junto? Eu não posso ficar junto Vai segurar a vela agora? Próximo fim de semana vai pro bailão Não Ó, Mirna Tô pensando um negócio aqui, ó Aí Eu vou junto E tu fala aí pra ele Se ele não tem um amigo pra apresentar pra eu Aí eu desencarto também, ó Não é bom? Hummm Já tá com inveja, já Gostou do biscoitinho? Tem que tomar cuidado Pauroso é meu Mirna Pauroso é meu Pauroso é meu Mirna, tu gostou do biscoito? Mirna, tá bom o biscoito? Tem mais? Que zoiuda Tem sim, vou lá buscar É, porque esqui só pra mim é pouco, né? Já volto Só do junto, minha doce Não mexe nada Já que é importado Eu vou aproveitar, né? Nem sempre tem Dona Isabel Sputti? Vou me fazer de chique hoje Errou! 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 Vauroso Aham, esquece Que ele acha? Com esse helicóptero Passando Não foi por nada Que eu tenho que perder um Oh, oh, oh Não Zuzu Zuzu, Zuzu Vem, menina Não, Zuzu Eu tiro ela Tá Tá, grava então Pode ir Sério, é? Uhum Húpa, sweet E aí E aí E aí Obrigado.